Música Nos últimos dias, não só Parelhas, mas o Rio Grande do Norte se mobilizou em torno da campanha Ajude Betânia. No Twitter, a hashtag foi citada por políticos conhecidos e também por Bruno Gouveia, cantor da banda Biquini Cavadão. Toda essa união levou as palavras Ajude Betânia aos Trend Topics Natal, ou seja, foram as mais citadas pelos twitteiros. Em uma semana, a reportagem produzida pela TV Seridó sobre o caso já teve mais de 4 mil exibições no YouTube e foi transmitida em diversas TVs do Rio Grande do Norte e da Paraíba, além de postada em diversos blogs nos dois estados. A Delma, mãe de Betânia, falou que às vezes a filha fica assustada com o assédio. Quando a gente passa na rua, todo mundo já está conhecendo ela, para, conversa com ela, algumas começam a chorar, se emocionam. E ela está assim, se assusta às vezes e está se assustando o máximo, né? Ela está, graças a Deus, a inocência, ela não entende. Mesmo assim, Betânia já mostra desenvoltura diante das câmeras. A vergonha de falar ao microfone parece nem existir mais. Qual é o seu nome, né? Meu nome é Rafaela Gomes. Ele é Maran... Ele é Maran... Não, 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 não. Muitos amigos ficaram assustados com a notícia de que a garotinha era portadora da síndrome de Van der Knapp, uma doença crônica, degenerativa e evolutiva. A gente olha para ela e vê que ela é uma criança perfeita. Aí isso choca um pouco, mas a gente tem fé em Deus que vai ser solucionado. A todo momento, a Delma recebe visitas em sua casa. O apoio dos amigos está sendo muito importante nesse momento. Betânia e família estiveram em Fortaleza, no Hospital Sara Kubitschek, pela primeira vez este mês. Lá, a garotinha foi avaliada por especialistas. A mãe de Betânia ainda tinha esperanças de que o primeiro diagnóstico estivesse errado. Porém, eles receberam a confirmação e a triste notícia de que não existe tratamento para essa síndrome. A viagem foi cheia de surpresa, né? É... cansativa. Chegou lá, o pessoal acolheu a gente muito bem. E as notícias foram as mesmas. O mesmo diagnóstico, a leucodistrofia confirmada. E a mesma coisa, que não tem cura, que vai ter só um acompanhamento. Então a gente vai passar aí pra lá. Dois em dois meses. Em qualquer canto que esteja o Sara, que tem o hospital, o Sara vai ser a mesma coisa. Não tem... Os médicos não têm o estudo, assim, pra saber o que é que vai acontecer, se a leucodistrofia vai evoluir forte ou... Assim... Ele não tem muito o que falar, né? Sobre isso. Seguindo a orientação dos médicos que afirmaram que não há como reduzir os danos, A recomendação é que os pais da menina façam o possível para que ela leve a vida como uma criança normal. A garotinha já começou a frequentar a escola. Continua sapeca. Muito sapeca. Tá estudando. Começou a estudar. A primeira coisa que os médicos pediram pra fazer é que colocasse o gente num colégio pra começar a interagir com as outras crianças. A menina será acompanhada pelo Hospital Sara. A cada dois meses, ela fará uma viagem para que os médicos possam analisar a evolução da síndrome. Por isso, a campanha continua. O intuito é tornar o caso nacionalmente conhecido e despertar o interesse dos médicos para estudar essa doença rara. A Delma diz que não vai descansar, apesar de reconhecer que a batalha é difícil. E também aproveita para agradecer a todos que lutaram junto com ela até agora. Primeiro, agradecer a Deus e a todo o público parelhense. Os parelhenses, né, que se empenharam. Todo mundo, assim, ninguém ficou de fora. Agradecer, assim, de coração a todo mundo. Todo mundo, assim, ajudou. Cada cidade que a gente passa, todo mundo. O Brasil. Agradecer muito. O que você pretende fazer agora? Continuar. Continuar o acompanhamento dela. Cada passo eu quero continuar. Não vou desistir, não. Vou até... E mãe, como mãe, a gente vai além do limite. A gente não desiste nunca. Mãe que é mãe. A campanha não pode parar. Divulgue a hashtag Ajude Betânia no Twitter e o link do vídeo que aparece aqui abaixo nas redes sociais, para que nós possamos mobilizar o Brasil em busca da cura de Maria Betânia. Dias melhores para sempre, dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. E aí Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Tchau... Legenda Adriana Zanotto